Música Cada vez que vejo as folhas de outono caindo, eu lembro. Lembro das oportunidades desperdiçadas, dos amores finos, das pessoas esquecidas, das importâncias deixadas para trás. É uma das certezas da vida. As folhas de outono cairão. Como estrelas cadentes, sucumbirão à gravidade. E no ato sutil, elas repousarão um dia sobre a Terra. Mostrando assim a todos que cair é inevitável. Agora, eu diria que levantar é opcional. Mas lembre-se que, depois de cair, não podes contar com o vento para te reerguer. Então, lembre-se, nem sempre é outono em nossa vida. E assim, bom dia. Hoje é segunda-feira. E estamos iniciando o primeiro programa, a opinião, do mês de maio de 2016. Ontem, dia 1º, foi comemorado o Dia Mundial do Trabalho, né? Que é aquela data que foi marcada pelo contexto histórico de norte-americanos que realizaram reivindicações, manifestações em busca de melhores condições de trabalho. Isso foi desde o ano de 1891, já faz um tempinho, viu? E esta data é considerada um feriado em vários países, inclusive no Brasil. Então, você que teve o dia de ontem de folga, feriado, que pena, foi domingo. Mas fazer o quê? A gente também descansa no domingo. Então, feliz Dia do Trabalho nessa segunda-feira de trabalho. Dia do Trabalho, a gente deveria trabalhar mais. Porque segunda-feira está começando com todo o gás. Que eu conto aqui hoje também com a participação de Ana Rebeca. Ela que é radialista da Rádio Caruaru FM. Anota aí, viu? Rádio Caruaru FM. E de Ilana Kiara. Ela que faz parte da coordenação do Conselho Tutelar da cidade de Caruaru. Olha, primeiro, bom dia a vocês. Sejam bem-vindas. É um quadro florido hoje, né? Um quadro de mulheres. E no quadro Gente que faz a nossa terra crescer de hoje, nós apresentaremos a história da vida de um homem que cresceu junto de uma família, que batalhou muito para ter garantido o pão em sua mesa. Ele é o Dr. Raiz. Ele é conhecido em todo o estado por domar as propriedades das ervas medicinais. E no programa de hoje, nós iremos nos emocionar com a humildade, espiritualidade, com suas crenças, com sua religiosidade. Vamos conferir aí na reportagem. Música As formas, elas são baseadas em propriedades salutares de produtos inteiramente naturais. A mistura é bem simples, prática e qualquer pessoa pode fazer. Isso quem vai contar para a gente é o Dr. Raiz. Ele que é um dos mais conhecidos em medicina alternativa de plantas e ervas de Pernambuco. Vamos começar a falar das plantas, né? Vamos, vamos. O senhor que sempre falou que sempre foi, que sempre teve muito com a natureza, sempre teve muito ligado com a natureza. Então agora eu vou terminar logo esse pedacinho que fiquei, porque eu parei de ser perverso com a natureza. Porque se eu queria ser um livre dessa, defender essa natureza, e eu é quem estava fazendo as maiores perversidades. Verdade. Fechando o rio, fechando o riacho, os poços d'água, derrubando as plantas, botando fogo. Então quem estava sendo mais perverso era eu. Aí parei. Parei e comecei a pensar. E fui trabalhando. Nesse entremelho que eu estava trabalhando com isso, minha mãe, ela só fazia rezar. Olhado. E criança nova. Pronto. Ninguém... Mas nós numa vida ruim, fraca, passando fome. E já tudo, rapaz, mocinha, dez filhos. Quando foi um belo dia, essa mulher foi lavar, era lavadeira de roupa, e essa mulher passou por uma cena que até hoje eu digo que é milagre. Ela foi lavar roupa na rua, e quando terminou de lavar a roupa, a mulher disse, eu não tenho dinheiro para lhe pagar agora. E ela precisando de um quilo de farinha para trazer para comer com sardinha mais os filhos. Ela voltou a perreada, chegou perto de uma venda que tinha perto, que nós chamávamos de venda, era uma mercearia, que tinha muito conhecimento com ela, e aí chegou e disse, Seu fulano, você podia me vender um quilo de farinha até mais tarde, quanto eu recebo da mulher, que eu fazia comer para meus meninos quando chegassem em casa? Ele só fez olhar para ela e disse, o costume é esse, não vendo farinha afiado para ninguém, não. Aquilo para ela caiu como que fosse uma dor. Ela veio chorando, cerca de um quilombo até em casa. Chegando em casa, ela entrou pelos filhos que estavam em casa, os outros estavam trabalhando, e ela entrou, e chegou no meio da casa, plantou os dois joelhinhos no chão e pediu para Deus alguma coisa que ela não precisasse mais de tomar emprestado ou comprar afiado um quilo de farinha para fazer comer para seus filhos. Pronto. A partir daquele momento, minha mãe não falou mais. E aí minha mãe andava para um canto, andava para o outro, e não dizia, meu pai, que estava doente em cima da cama, ela saiu de cá, quando chegou lá onde está meu pai, pegou ele pela abertura assim, levantou, ele disse, levanta! Levantou e não voltou mais para a cama. Quando o senhor viu esse desespero de sua mãe, mediante a todos os filhos em não ter o que comer, foi daí que o senhor resolveu que iria trabalhar e começar a ajudar a sua mãe? Não, eu já estava ajudando. Essa vez mesmo que aconteceu isso, ela estava em casa com as outras filhas e eu estava no Recife. Mas o senhor aí nesse momento ainda não trabalhava com a medicina, com as plantas, né? Não, com as plantas não. Certo. Eu trabalhava nos outros serviços grosseiros. Aí quando eu cheguei, minhas irmãs estavam aperreadas. Por que, minha? Porque eu sou o filho mais velho. Porque mãe está louca. Agora, baixou uma voz nela, dizendo que ela só fica viva se ela passar a trabalhar de espírita. Minha mãe, meia noite, começou a falar. Começou a falar e do outro dia começou. Aí recebeu uma missão de rezar todas as pessoas que viessem. Agora não podia receber dinheiro. Eu sei, doutor Raiz, que muita gente em casa está se perguntando. Então fale para a gente qual é a planta que cura diabetes. Fala para a gente qual é a planta que cura estresse. A planta que serve para todas essas doenças que estão assolando a gente do mosquito Aedes aegypti. Mas você precisa saber da história desse homem, da história da família dele. A mãe que foi rezadeira. A mãe que um dia foi lavar roupa em um barreiro, que chamava-se barreiro na época. É barreiro. E as vezes ela foi lavar em uma casa de família. Em uma casa de família. Ela foi lavar, a mãe dele foi lavar e chegou desesperada em casa para poder alimentar dez filhos. Histórias lindas. Cultura viva. Você aprende aqui conosco na sua TV Nova. É bonita a matéria, né? Oficina do Chá, onde a gente pode ir lá buscar algum remédio. Onde a gente pode buscar algum alento. Mas a gente vai buscar também histórias de muito sofrimento. Primeiro, bom dia, Ilana. Vê que sofrimento. Mas história bonita, né? Bom dia a você. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É fantástica essa história, né? Fantástica. Vê o retrato da mulher nordestina. Da mulher que não é só nordestina não. Da mulher, né? Das marias da vida. Que vai atrás. Que vai buscar o pão para o filho. Que arruma força, né? Para sobreviver. E dá amor. Numa situação tão difícil, ela encontrou dentro do coração dela. No meio do nada. Essa força, né? Para sobreviver. Para puxar a família. Levanta daí. Não dá para ficar desse jeito não. Porque senão o negócio vai ficar pior do que já está, né? É verdade. E eu tenho certeza. Rebeca Passos nunca deve ter passado por isso. Até porque ela vive numa vida bem mais moderna dos tempos atuais. Mas, pelo menos na minha infância, era comum. As famílias nordestinas usarem o que eles dizem lá? Farinha com água e sardinha. Isso era o almoço. Bolinho de farinha. Nunca viu isso não, né? Não vi mais sobre uma família humilde. E, infelizmente, ainda é uma realidade de algumas famílias brasileiras hoje. De ir em busca, o pai e a mãe ir em busca do que trazer para dentro de casa. Quantas mães de família não temos hoje no Brasil? E tem seus 10, 12 filhos. Ainda tem. Ainda existe isso. São Paulo, a maior capital do Brasil, tem gente que dorme embaixo da ponte, que passa fome. Então, essa é uma realidade de um povo do nordestino, não só. De muitas cidades do Brasil. E a realidade do Dr. Raiz é uma história linda, fantástica, de superação. De uma mulher guerreira que foi atrás para poder sustentar a sua família. E fazer dos filhos quem é hoje o Dr. Raiz. Conhecido pelo seu trabalho. Uma cultura viva, uma história viva na cidade de Caruaro. Poucos conhecem, viu? E deveriam conhecer mais a história do Dr. Raiz. O que me impressiona é que, naquele tempo, o pessoal saía para lavar roupa. E ainda cuidava de 10 filhos. E ainda sobrava tempo, né? Hoje em dia, a gente tem máquina de lavar, micro-ondas, ferro de passar. Dois filhos, um, e não tem tempo para nada. O mundo é outro. Olha, no próximo bloco. Casal faz sexo em plataforma de estação de metrô. Pode isso? Mais informações daqui a pouco.